No dia nacional de combate ao mosquito Aedes aegypti, o ministro do trabalho, Ronaldo Nogueira, visitou a sala de monitoramento estratégico da Secretaria da Saúde no Centro Administrativo do Estado. No local, foi realizada mais uma reunião semanal do Comitê Estadual de Combate ao Inseto, onde o governador lembrou que o Rio Grande do Sul está testando uma vacina contra a dengue. A nossa estrutura do Rio Grande do Sul é uma estrutura muito forte e foi por isso que o Hospital São Lucas, ou pelo menos o Centro Clínico do Hospital São Lucas, foi escolhido e com os voluntários do Rio Grande do Sul para justamente chegar dentro de algum tempo, termos uma definição e termos a vacina da dengue, que daí praticamente resolveria todos esses problemas. Neste ano, já foram confirmados 2.430 casos de dengue no Rio Grande do Sul. Em relação à febre chikungunya, foram 69 casos. Sobre o zika vírus, 85 casos foram confirmados. A presença do ministro também marcou a entrega de três veículos para auxiliar nas ações de combate ao Aedes aegypti. A estrutura operacional é importantíssima para que as ações de combate e mobilização da sociedade se efetivem, principalmente para combater os focos de produção e reprodução do mosquito. A possibilidade de mobilidade da equipe técnica é fundamental. Então, esses veículos são fundamentais principalmente para a mobilidade da equipe técnica. Após a reunião, o secretário da Educação lançou a gincana estadual Tchê Somi Aedes para professores e alunos da rede estadual. As inscrições começam na próxima segunda-feira. Todas as escolas poderão escrever uma equipe. Serão atividades que serão desenvolvidas agora, inclusive nas férias, e essa gincana vai até abril. Ela vai ter uma série de atividades, como recolhimento de garrafas pets, de pneus, atividades envolvendo a comunidade, vão somar pontos. E no final, a premiação, vão ser kits esportivos para que nós possamos equipar e melhorar nossas escolas, como redes, bolas de futebol, quadras que vão ser melhoradas. Então, nós queremos conscientizar, nós achamos que a educação tem um papel fundamental, porque as crianças sendo convencidas, elas convencem a família e convencem a sociedade.